Volta a chover neste momento em Córrego Novo. A cidade está em estado de alerta. Ainda estão sendo contabilizados os estragos provocados pelas chuvas que devastaram a cidade na madrugada desta quarta-feira. Cerca de 300 casas foram tomadas pelas águas. O cenário de destruição deixou ainda 40 pessoas desabrigadas. 15 imóveis próximos a barrancos permanecem com risco de desabamentos. A Defesa Civil já retirou as famílias dos locais que estão perto de encostas e barrancos. Desde as 10 horas de ontem à noite, equipes da Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Prefeitura e Voluntários estão unidos com a missão de desobstruir a estrada que dá acesso à cidade, na limpeza das casas e retirada de entulhos. As famílias estão em abrigo provisório na Escola Municipal Professor Borges da Costa. A Prefeitura de Corrego Novo está prestando assistência aos desabrigados com alimentação. E toda ajuda é bem-vinda em solidariedade às famílias que perderam seus bens. As informações são da Defesa Civil. Quem puder fazer doações pode entrar em contato no número DDD 3399-906-7597 A Prefeitura de Corrego Novo está,... Esse é oaf